Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 146 da segunda aplicação da prova do Enem em 2016, a prova cinza. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês também. Vamos lá para a questão 146, que é uma questão bem fácil da gente fazer. Vou tentar fazer mais bonitinho aqui para deixar o vídeo mais interessante. A diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para os seus acionistas uma proposta de um novo produto. Nessa reunião foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram o novo produto e também experimentaram dois produtos similares concorrentes, o produto A e o produto B. Então o resultado que estava sendo apresentado nessa reunião era esse gráfico aqui, onde a gente tem o produto proposto, está representado aqui pelas barrinhas pretas, e os produtos concorrentes, o produto Alpha e o Bravo, está representado pelas barrinhas mais claras aqui. E o que essas barras representam? Elas representam as notas dadas para o produto proposto e para os concorrentes em cada um desses quesitos aqui. Por exemplo, quem achou o sabor do produto proposto muito bom, deu uma nota alta. E o sabor dos concorrentes está aqui, está aqui a nota. Aqui a textura, ele pegou lá o produto e sentiu a textura, deu essa nota média aqui, da barrinha preta para o nosso produto e para os concorrentes esses dois aqui. Vamos ver o que a questão quer. A característica que dá a maior vantagem relativa ao produto proposto e que pode ser usada pela diretoria para incentivar a sua produção é qual característica? Então vamos olhar aqui, primeiro, aquelas características que nós temos desvantagem, para depois ver a maior vantagem. Olha aqui, a textura. A textura nós tivemos essa nota aqui, o nosso produto, sei lá, foi 7,6 a média do nosso produto, enquanto o concorrente teve uma nota muito maior. Então na textura nós tivemos desvantagem. Então textura não vai ser resposta. Vamos olhar o outro aqui, o tamanho. O tamanho nós tivemos a nota média igual a dos outros. Então a gente não tem vantagem nenhuma. Então o tamanho também não vai ser resposta. Agora a gente tem que ver os outros para ver qual que tem a maior vantagem. Como é que a gente vai ver a vantagem? Bom, a vantagem, por exemplo, aqui na forma. A vantagem que nós tivemos sobre os outros é essa diferença de altura entre as barrinhas. Então notem que para a forma nós tivemos essa vantagem em cima desse cara e essa vantagem em cima desse cara. É uma vantagem pequenininha. Quando eu olho aqui, por exemplo, no sabor, a vantagem do sabor está bem maior do que a forma. Então a forma não é a maior vantagem porque o sabor já ganha dela. Então elimino a forma. Vou aqui para o odor. Aqui, vou para o odor. O odor e o sabor. Vou comparar os dois. Qual que tem maior vantagem? O odor, a vantagem aqui sobre o produto alfa é essa vantagem e sobre o produto bravo é essa vantagem aqui. Enquanto no sabor, olha o tamanho da vantagem. É maior, né? Então eliminei o odor. A vantagem do sabor é maior que a do odor. Então estou entre esses dois aqui. Estou vendo que o nosso produto sobre o produto B tem uma vantagem grande, não é? Mas, olha aqui, sobre o produto A, nós não tivemos vantagem nenhuma. Ficamos iguais. Os dois ficaram iguais. Então entre a cor e o sabor, no sabor eu tive uma vantagem grande sobre os dois concorrentes. E aqui eu tive uma vantagem um pouquinho grande só sobre um. Então a maior vantagem é sobre o sabor. Então elimino a cor e fico então com o sabor, que tem maior vantagem sobre os dois. Gabarito letra delta. Beleza, galera? Se vocês então curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima!